Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Copse Party Zero, ou Copse Party Zero. Eu falei no vídeo passado que eu não queria ter que fazer aquela parte secreta que eu falei, que tipo, você pega uma área secreta e tal, mas infelizmente eu vou ter que fazer, porque dois dos finais secretos, dos finais ruins, estão lá, e eu quero pegar todos por causa do final secreto. E o final 2 eu vou fazer durante a gameplay, porque vai ter que demorar. Tá, como eu já expliquei no vídeo passado, no caso teve um vídeo que eu fiz, que eu expliquei um pouquinho mais basicamente. O HP serve mais para a vida, e o PV determina todos os finais que você pega, quantas escolhas que você faz. Então, tipo agora, a Kaori está com 98 barra 100, entre PV, e a Shigo está com 91 barra 100. A Shigo sempre vai estar com um PV menor do que a Kaori. Então, nessa parte aqui do banheiro, é determinado por ela. Se o HP da Tico estiver acima de 90, como esse daqui, vai descarregar aquela escolha. Se eu quero entrar com... se a Kaori quer entrar com ela no banheiro ou não. Já se tiver 100% os dois, dá aquela fase secreta. E é por isso que eu vou aqui, ó, colocar os kits. Então, bora descer lá, toda aquela papagaiada toda. Deixa eu cortar, porque é toda a mesma coisa. Pronto, eu fiz o processo todo. Só lembrando também que o meu fone, ele está de um ouvido só agora. Está meio ruimzinho, então... Tipo, isso é meio irritante para mim, mas eu vou deixar o volume mais ou menos assim. Acho que já está bom. Já está mais ou menos bom. Eu também estou com um negócio, um elástico na boca, porque eu fui no dentista. Então, posso falar alguma coisa errada sem querer. Tá, já cojei essa parte aqui. Agora eu venho aqui do lado, falar com o espírito. Bora salvar aqui, porque... Salvar no 3, porque eu tenho que salvar no 2, tá? Se eu tivesse o HP da Chirro, agora que ela foi capturada. Se o HP dela estiver acima de 90, esse bichinho aqui vai pegar esses fragmentos de cristal e vai transformar naquele negocinho que eu vou chamar... Vamos chamar de pedra de cristal, pronto. Aí eu vou lá, salvo a Chirro e pronto. Só que agora não. Como eu estou... Como tanto eu quanto a Chirro está com o PV 100%, eu desbloqueei uma área nova do jogo. Então, bora lá. Minha irmã! Minha irmã foi presa no banheiro! Por favor, se você sabe como salvar, ela me diga! Se de verdade deseja salvar a sua irmã, talvez você possa encontrar o que precisa para salvar do piso adiante de você. Se me lembro, se você perdeu o caminho, é provável que nunca encontre o caminho de volta. Ainda quer salvá-la? Ah, claro! Quer dizer, certamente nunca renunciaria a salvar minha irmã. Depois eu testo o que acontece quando a gente escolhe não, tá? Agora a partir daí é a referência que é realmente novo. Eu não lembro o que é isso aqui. Ah, não, veio aquela parecida de novo. O segundo símbolo se desvanecerá daqueles que entram sem permissão. Isso aqui, se não me engano, é aquela... Você tem que achar o caminho, tá? Pronto. Abre? Nada. Um pentagrama já desenhado na lousa. Borrar? Não, eu lembro que tinha um final ruim que eu pegava o negócio do pentagrama, mas é melhor não. Melhor não fazer nada por enquanto. Pera, deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá, ótimo. Não, não, assim não. Calma. Pronto. Tá, deixa eu ver agora essa sala aqui. O que é isso aqui? Segue os números empíricos da esquerda à direita, esquerda à direita, cima para baixo. Ah, já sei o que é que é essa presepada aqui. Eu vim naquela sala bônus. Isso aqui... É... Eu vou ter que descobrir qual caminho eu tenho que pegar. Senão, ó, tá vendo? Ele me manda de volta. Ele me manda de volta. Eu tenho que descobrir qual o caminho certo. Por aqui? Ah! Oxe! Ele me empurrou. Ai! Bora salvar no 4. 4 vai ser meu save reserva. Não! Ai, que sacana. Bora. Bora salvar de novo. Eu não quero cometer nenhum erro, pelo amor do parque. Não, 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 não. Ah! Nossa! Sério? Que saco! Tá, não pode ser por aqui. Nem por ali. Onde é que eu vou, então? Não tem pra onde eu ir. Ah, tá vendo? Não deixa eu ir de jeito nenhum. Tá. Por ali por cima não dá. Não deixa. É a mesma coisa. Tá vendo? Palhaçada. Ai. Ah, meu pai do céu. Véio, tipo, não tem como passar daqui. Toda vez que eu venho aqui, ela... Coisa? Tá. Consegui. Tá, era pra eu voltar. Ótimo. Ela me impulsionou de volta. Amém. Pelo menos uma coisa faz lógica nesse jogo. Marcha. Tá, isso aqui, isso aqui. Marcha. Tá, vai embora daqui. Sacana? Foi o que eu disse. Joga sacana. Tá, sim. Pronto. Pronto. Descobri o bagulho. Ótimo. Não vou embora. Não tem data. Tá, outro pentagrama. Acho que eu não devia mexer, não, neles. Eu lembro que tem um negócio que se eu fizer errado, ele me mata. Um pentagrama. Bora tentar. Hã? Ótimo. Tenta mais uma vez. Mais rápido. Não tem muito tempo. Tá, tá bom, tá bom. Vou tentar. Desculpa. Tem que ser o mesmo pentagrama? O que aconteceu por aqui? Opa. Eu fiz errado. Acho que esse é o final ruim que eu tava procurando. Isso. O banheiro. Chirro, Chirro. Vamos, abre os olhos. Não. Não pude salvá-la. Chirro. Eu não sei chorar. Está chorando. Minha irmã querida, quer dizer, minha irmã amada. Chirro? Chirro é você? Irmã querida, eu estava tão só. Dói tanto. Mas estou tão agradecida, irmã querida. Estou agradecida que você veio me ver outra vez. Nunca vai voltar a me deixar só, verdade? Estaremos juntas para sempre de agora em diante. Verdade? Chirro? Final ruim quatro. Vou tentar de novo. Ah, não, velho. Não acredito. Velho, eu volto a desde o início. Que jogo sacana. Eu vivo dizendo isso que esse jogo é muito sacana. Velho. Tá, inclusive uma coisa que eu não tinha percebido, agora que eu lembrei, é que quando achei a capturada no banheiro, dá para ver olhinhos do banheiro do ela. Olhos vermelhos. Bora lá, bora cortar aquela tela com a outra parte, meu pai amado. Ai, pronto, já fiz tudo de novo. Eu tenho que ir rápido porque depois eu vou ter que sair. Tá, bora para cá de novo. Vou salvar de novo. Eu quero testar o que acontece se eu disser que eu não quero. Ah, guardar jogo. Bora guardar. É, guardar no quarto mesmo. Não, reserva. Nunca vou encontrar o caminho de volta. Mas eu não posso deixar, eu devo tentar. Tá, é a mesma coisa. Mas é melhor eu ser um pouco mais confiante e dizer que quero ajudar porque é melhor. Tá, agora eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer com aquele pentagrama. Guardar o jogo. O segundo símbolo. Será que isso tem a ver com o pentagrama? Será que eu tenho que borrar primeiro esse e depois ir para o outro? Mas senão vai demorar, né? É, aqueles que entram sem permissão. É verdade, eu não entrei pelo caminho certo. Eu entrei às pressas. Tá, já entendi. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar primeiro com esse daqui e depois eu vou fazer com o outro. O segundo símbolo, ok. Aqui. Tá, daquele que entrou sem permissão. Eu vou entrar com permissão, tá? Como é que era mesmo? Ah, tá, desculpa. Bora, 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 bora. Pronto, 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 pronto. Consegui. Eita. Ui. Ah, não, velho. Eu não consegui de novo. Droga. Ah. Eu voltei para o menu e eu vou terminar o vídeo agora. Eu sei que normalmente eu faço vídeos mais compridos. Mas é porque eu estou ocupada porque eu vou ter que sair. Se conta também que eu não quero ter que ficar aqui perdendo tempo. Eu vou pensar, ver o que eu posso fazer aqui sozinho. Se eu não conseguir, aí eu passo para fazer algum vídeo. No vídeo passado eu deixei o link na descrição, mas dessa vez eu não vou deixar nada porque eu... Tipo, é tudo novo. Se eu passar dessa parte, tá ok. Mas eu preciso passar dessa parte porque senão não tem mais, né? Tem outras coisas que eu não preciso fazer. E bom. Caso você se pergunte por que eu estou querendo pegar esses finais. E passando por esse sufoco, sendo que eu disse que não queria. Bom. É porque se eu pegar todos os finais ruins, eu consigo pegar um final secreto. O pesadelo final. O... É, como o caso chama de pesadelo. Os finais ruins. Inclusive, sobre o final rank C. É porque, tipo, acontece que toda vez que eu jogo esse jogo. Se eu jogar normalmente, pegando os finais ruins e tal. Acontece que no final do jogo eu não consigo ir para a sala bônus. E é na sala bônus que eu tenho que pegar esse negócio de pesadelo e tal. Então, o que acontece? Se eu jogar o jogo normalmente, se eu morrer para algum final ruim, alguma coisa. O jogo, ele não desbloqueia a sala bônus. Ele só aparece para você guardar os dados do jogo. Aí você tem que jogar de novo. E como os dados vão estar guardados, vai aparecer a sala bônus depois. Por essa sala bônus, eu tentei muito. E eu descobri que, tipo, eu tenho que jogar o jogo inteiro. Sem morrer. Sem pegar aqueles finais ruins. Dá para você fazer isso. E aí no final, você pega o final rank A. Que você pega com acima de 90 PV. Não tem como fazer 100%. Mas ainda assim, eu consegui 98 barra 100. Eu consegui muito. Então, tipo, só se você gerar o jogo sem morrer e pegar o final rank A. Aí sim vai aparecer a opção de você não ir para o menu e ir para a sala bônus. Então, tipo, eu vou ter que jogar esse jogo aqui. Ter que jogar essa rota. Pegar essa área secreta. Mas mesmo assim, quando eu terminar, eu não vou poder ir para a sala bônus. Eu vou ter que jogar de novo. Então, eu vou aproveitar que eu vou ter que jogar agora. Eu já vou pegar o final rank C. E também pegar o final rank 2 quando terminar. Eu sei como pegar os dois. E eu vou tentar mais uma vez. Ver como é que eu faço. Não é muito difícil. Agora que eu dei uma olhadinha, pesquisei. Depois de alguns testes, descobri que o final rank C não é tão difícil assim. Dá para a gente fazer. Como eu vou ter que jogar de novo. Como eu vou ter que jogar tudo do mesmo jeito. Pelo menos, vamos fazer alguma coisa interessante dessa vez, né? E bom, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.